Fui pro baile de favela, só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pano Elas balançam a bunda, bunda elas balançam Bumbum, bunda elas balançam Elas balançam a bunda, bunda elas balançam Destrava, destrava, vai Joga essa p***a Soca, soca, soca Soca, soca com o passar maluca Soca, soca, soca Soca com o passar maluca Se ela cansar de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar com a mão Soca, soca, soca Soca com o passar maluca Movimenta, movimenta, movimenta Tcherega com a piranha Movimenta, movimenta Movimenta Tcherega com a piranha Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta Tcherega com a piranha Essa se toca na favela Geral já sabe É mais uma do DG Rá, muleque bravo É DJ Gabi Chaveta Nem preciso comentar, mano Fui pro baile de favela Só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pão Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Elas balançam Elas balançam a bunda Bunda, bunda Elas balançam Destrava, destrava Vai Joga essa puta Soca, soca, soca Soca, soca com o passar maluca Soca, soca, soca Soca, com o passar maluca Já se ela cansa de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar com o anio Soca, soca, soca Soca com o passar maluca Movimenta , movimenta Movimenta Tcheré com a piranha Movimenta Tcherega com a piranha Movimet... Movimenta Tcherega com a piranha Essa se toca na favela, geral já sabe É mais uma do DG, rá, moleque bravo E aí DJ Gabi Chaveta, é mais uma do DG, rá